Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Dicas. Meu nome é Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre pauta de reunião de diretoria, pauta de reunião de diretoria estatutária, o que fazer, o que falar, o que abordar, como deve ser feito, enfim. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as pautas, elas serão norteadas de acordo com o planejamento estratégico da organização. Então, primeira coisa, se a sua organização ainda não tem um planejamento estratégico, para tudo, para tudo, veja lá o nosso vídeo sobre planejamento estratégico, como elaborar, não é um bicho de sete cabeças, mas serve de diretrizes para a gente poder saber aonde a organização quer chegar. Depois de ter feito isso, aí sim, é importante que as reuniões aconteçam de acordo o estatuto da organização pre-KV, né? Diz, norteia, como deve acontecer. Tem organizações que o estatuto diz que as reuniões devem ser mensais, mas isso eu acho muito exaustivo, muito cansativo. Reuniões podem ser ordinárias, ou seja, aquelas necessárias, eu já falei sobre isso, tem um vídeo também, vou deixar o link aqui, ou podem ser extraordinárias, aquela reunião que é agendada a qualquer momento por uma emergência e necessidade da organização. Então, essas são as primeiras coisas a pensar, se você é gestor, líder de alguma organização ou está almejando isso, a sua pauta tem de estar de acordo com a proposta daquilo que a organização quer desenvolver ao longo do ano, né? Pensando no ano de atuação, para não se prolongar muito, porque muitas coisas podem acontecer de um ano para o outro. Então, alinhe essa pauta com o planejamento estratégico da organização. Depois, é claro que as reuniões, a gente já está cansado de tanta reunião, a gente está cansado de tantas situações, mas é claro que existem coisas que são necessárias serem dialogadas e tratadas. Mas é importante a gente pensar numa reunião que seja objetiva, né? Enxuta e que traga resultado realmente na vida da organização. Então, é bacana que o presidente, a presidente, né? A gente só falou presidente, mas vamos falar a presidenta, a pessoa responsável, o presidente também, precisa, seria ideal chamar, né? O vice-presidente, a outra diretoria, mais alguém do dia a dia, da gestão, da organização, para pensar em alinhar essa pauta. Então, geralmente a pauta inicia-se com a abertura pelo próprio presidente, presidenta, responsável. Depois disso, né? Das boas-vindas, geralmente é feita a contagem das pessoas que estão presentes, para saber quantos presentes têm, se tem a quantidade de coro suficiente, essas coisas, blá, 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 que o estatuto vai dizer. E é interessante começar sempre com a leitura da ata anterior, até para que essa ata seja aprovada e possa ser ou registrada em cartória ou arquivada, assinada e arquivada na nuvem ou nos arquivos da organização. Então, apresentação, boas-vindas, contagem das pessoas presentes, leitura das atas anteriores e aí, de repente, promover relatórios, né? Relatórios da presidência, né? Dentro do que a organização quer e almeja naquele ano, dentro do planejamento estratégico, aonde ela quer chegar, se isso está acontecendo, se não está acontecendo, por quê? Depois é importante, sim, também ter sempre a apresentação dos relatórios dos projetos sociais ou ambientais ou culturais que a organização desenvolve. Para isso, é importante chamar alguém que esteja no dia-a-dia da organização, não é necessariamente uma pessoa estatutária, para trazer esses relatórios, até porque vai falar com mais precisão. Pode encaminhar? Pode. Mas a pessoa estando presente vai falar com muito mais precisão e abre a oportunidade de questionamentos por alguém da diretoria que, de repente, não está no dia-a-dia ali da organização. Então, esse momento é muito importante porque vai realmente viabilizar e confirmar se, realmente, o planejamento estratégico da organização está sendo executado, quais são as dores, né? Ouvir o gestor, a gestora é importante da organização, porque, de repente, tem situações em que o gestor, a gestora está passando sozinha, estão passando sozinhas e ele precisa desse pensar coletivo para que seja um resultado efetivo. Então, esse relatório é importante do gestor, né? E, de repente, se houver necessidade, porque, de repente, pode ser uma assembleia específica só para isso, uma extraordinária, que faça-se uma prestação de contas do mês atual da questão financeira da organização. Isso pode ser feito pelo tesoureiro, pode ser feito pelo conselho fiscal, por um relator. E é importante, sempre, ao levar essas informações financeiras, também limpar e fazer a ponte com o gestor financeiro diário da organização e com o tesoureiro e conselho fiscal da diretoria estatutária. Acontecendo isso, é importante ter uma aprovação dessas atas, desses relatórios, ATA também, né? Mas já falamos anteriormente, do relatório financeiro com ou sem ressalvas. E quem vai fazer isso? É o conselho fiscal. O conselho fiscal não vai mexer no dia a dia, no pagamento de conta. O nome já diz, é um conselho. Ele vai avaliar a maneira que a organização está gastando, investindo os seus recursos e verificar se isso está de acordo com a política da organização, planejamento estratégico, missão, visão, valores, identidade, essas coisas todas. Feito isso, é importante fechar a reunião, e aí isso é papel do líder, da pessoa, da líder, da pessoa que está responsável conduzindo a reunião. Fechar a reunião, né? Estabelecendo que o propósito realmente foi cumprido e deixando em aberto, né? Outros assuntos para que possam ser tratados na outra reunião. Lembrando sempre de dar essa devolutiva para todo grupo participar, se envolver e entender, sabendo que uma diretoria estatutária não é aquela apenas que assina documento. Nós já passamos essa esfera, já passamos dessa fase. É possível hoje, nós já falamos sobre isso, remunerar os seus dirigentes, desde que eles não estejam na mesma função e o seu cargo estatutário, mas desenvolvendo uma outra função dentro da organização. Isso é possível. tem respaldo, tem amparo legal no estatuto, no marco regulatório, perdão. Tem também falando sobre isso aqui nas redes sociais, na minha, no meu canal, você pode assistir. E fazendo esse fechamento, a assembleia, ela é concluída, seja ela extraordinária ou ordinária, deixando assim com que todos tenham a comunicação totalmente alinhada. Isso é muito importante. A comunicação estar alinhada. Então, quando se pensa em reunião, todo mundo fala, nossa, aquela coisa chata de ler relatório, de leratório e tal. Mas pense o seguinte, você está participando de uma reunião onde você vai ser munido de informações ou trazer informações de impactos dentro da sociedade, dentro da política que você está atuando. Então, se ligue aí, não vá despreparado para a reunião, não vá despreparada. Se prepare, ouça as pessoas, elabore uma pauta e algo simples e objetivo, mas que também traga impacto e transformação na vida das pessoas envolvidas. É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.